Bem-vindos amigos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR, hoje Gripen Brasileiro F39 começando seus testes de voo supersônico, então antes de falar sobre o assunto, ajude esse canal deixando seu like, se inscrevendo e ativando também as notificações, assim você fica por dentro de todas as notícias militares e geopolíticas do mundo, então vamos lá Caça Gripen, NG-E ou Caça Gripen E, é denominado aqui no Brasil como F39 Gripen, fabricado aí pela Saab e é um caça já reconhecido mundialmente, não é nada novo, é um caça que teve variantes desde a década de 60 passando por 4 ou 5 modelos e 4 ou 5 variações importantes antes de chegar nesse modelo que a Força Aérea Brasileira adquiriu para defender a nossa amada pátria então o Caça Gripen, passando sobre os seus testes aqui em solo nacional desta vez ele vai, além de receber os testes de data link, de radar e também de localização pelos sistemas de link brasileiro ele também vai fazer o seu primeiro teste de voo supersônico dito que esse caça, ele pode atingir duas vezes a velocidade do som e ele pode atingir também a velocidade do som sem o uso da pós-combustão o famoso Super Cruise é um dos poucos caças no mundo que possui a capacidade de pouso e decolagem em pistas curtas pode pousar até mesmo em uma estrada e também é reabastecido muito rápido em apenas 10 minutos, pode encher o tanque deste avião e ainda colocar mísseis, foguetes e bombas é um avião que vai estar equipado com novos mísseis de várias classes diferentes incluindo o MBDA e também mísseis da fabricante israelense Rafael este caça, ele já está em teste no Brasil a primeira aeronave já está em teste aqui em solo nacional esse ano ainda, como no vídeo anterior que fiz vai chegar mais quatro aeronaves, aliás inteirando cinco com esse que já está aqui à disposição da Força Aérea Brasileira então querendo ou não, o Brasil já está tampando um buraco antigo que era gigantesco, o Brasil só estava operando até então o F-5 modernizado denominado F-5 BR então agora o Brasil poderá já estar operando o Gripen ainda este ano lógico que com capacidade reduzida mas cinco aeronaves Gripen é muito melhor do que nenhuma fora que o Brasil tem os considerados melhores F-5s do mundo então é muita felicidade para quem é brasileiro, para quem acompanha o assunto de ver o nosso Exército, a nossa Marinha e principalmente a nossa Força Aérea modernizando, reativando um patamar que o Brasil já teve tinha perdido com governos anteriores mas felizmente estamos recuperando o nosso orgulho nacional e também fortalecendo a defesa da nossa pátria dito que o Brasil é o país mais rico do mundo e precisa defender a sua riqueza o Brasil tem riqueza, tanto na Amazônia Azul, no Oceano quanto na Amazônia Continental então o mundo está de olho nisso e nada mais, nada menos é obrigação da nossa pátria, da nossa política e de nós como cidadão brasileiro é de defender então esse foi mais um vídeo esse foi o vídeo de hoje espero que tenha gostado saindo alguma novidade eu trago aqui no canal espero que tudo dê certo que logo logo possamos ter todas as nossas unidades e adquirir mais então fiquem com Deus até uma próxima e valeu! e valeu! e valeu! e valeu! e valeu! Obrigado.